olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal novamente olha só nesse vídeo vou mostrar para você como que você faz para você criar vários shorts usando inteligência artificial mais o canva tá para você fazer aí minutos segundos rápido rapidinho assim muitos vídeos shorts tá que monetiza muito mais rápido teu canal e também gera uma receita muito boa existe hoje muitos canais aí no YouTube que trabalham só com shorts né criando aí conteúdo diariamente muitos conteúdos na verdade essa forma faz com que claro toda pessoa que cria e faz esses conteúdos trabalha de uma forma bem prática utilizando esse método aqui que faz criar vídeos muito rápido para conseguir colocar lá encher o shorts de material e conteúdo certo então após a vinheta vamos falar falar sobre isso agora mesmo muito bem chegando agora aqui no canal antes de eu mostrar na tela para prática só vou te fazer um convite clica ali no botãozinho vermelho e se inscreva tá custa nada clica ali te inscreve no canal e deixe o seu like e agora claro vamos lá para o vídeo passo a passo como vamos criar aí shorts muito bem pessoal para nós começarmos a gente vem aqui no canva no canva não desculpa aqui a gente vem aqui no no chat gpt tá você vai clicar aqui ó você vai colocar ali ó chat open ai.com já vai abrir esse site aqui para vocês ou se não vamos aqui ó passo a passo você vem aqui e coloca aqui ó ó chat gpt ou .ia ou chat open ai seu chat gpt mesmo se você colocar vai aparecer olha aí ó é o primeiro aqui em cima tá clica aí abre ele aí vai abrir nesse formato aqui tá aqui eu já deixei meio pronto para nós ir adiantando algumas coisinhas aqui que essa parte bem simples aqui por quê que você simplesmente vai colocar isso aqui escrito ó ó no caso eu coloquei aqui ó preciso de sugestões de frases sobre marketing digital para criar vídeos shorts para o youtube crie um modelo de planilha na primeira coluna crie uma planilha uma palavra que resuma a frase e na segunda coluna a frase sobre marketing digital você pode copiar tá essa frase essa essa esse script aqui no caso e você só coloca aqui ó ó preciso de sugestões sou de frases sobre e você coloca ao seu nicho tá se é motivação se é game se é o que você você quer sobre o tal do seu nicho aqui você coloca o nicho seu no caso eu coloquei marketing digital para criar você continua tá e aqui no final você também coloca a palavra do seu nicho aqui sobre o seu nicho aí que você trabalha tá sendo assim ele vai criar para você aqui ó ó aqui está o modelo de planilha com sugestões e frases sobre marketing digital para criar vídeos shorts no youtube então aqui ele colocou aqui uma planilha para nós aqui uma planilha separadinho tudo bonitinho tá aqui se você quisesse colocar que eu quisesse colocar aqui pedir para ele criar mais 500 mais 100 mais 200 eu simplesmente ia colocar aqui crie mais 200 ele ia criar mais 200 frases dessas aqui para nós ter aí um volume muito grande de shorts tá então simplesmente você colocar escrito aqui ó crie mais crie ou crie só deixa aqui ó clima crie sem dar um enter e ele vai criar mais 100 desse aqui eu não vou fazer porque vai ficar muito conteúdo agora aqui para o vídeo tá então é só aqui para mostrar para vocês mesmo como que você faria tá bom criamos aqui a tabela tudo bonitinho agora na agora sim agora a gente vai lá para o canva tá e aqui no canva eu deixei aqui o canva já tá aberto aqui então eu já tinha criado uma tabnail aqui do aqui no youtube a gente clica aqui em tamanho personalizado e no tamanho personalizado você vai colocar 1080 por 1220 ok que é o tamanho do shorts você vai clicar aqui então em criar novo design nós criamos aqui o tamanho do shorts tá e agora um passo importante para você você tem que pegar aqui e colocar aqui ó você coloca né aqui sobre a atividade o nicho que você quer fazer os shorts o meu caso é marketing digital então apareceu muitas opções aqui mas o que você precisa colocar para cá é vídeo tá vídeo então você escolhe aqui em algum que até porque a gente tá criando vídeos né pessoal então tem que ser vídeo aqui ó e isso tudo é imagem aqui tem um vídeo tá então a gente poderia pegar esse aqui eu vou escolher um outro esse daqui pessoal olha aqui ó escolhi esse aqui tá então eu escolhi esse aqui então olha que que eu eu vou fazer agora aqui eu vou deixar só essa parte aqui marketing digital ó e aqui eu vou excluir isso aqui e vou deixar estes aqui só para você tem que deixar duas aqui aqui vai ser a frase aqui vai ser o seu resumo tá e aqui será a sua frase então você tem que só você não precisa colocar nada aqui tá você simplesmente coloca duas você deixa assim ó como tá ó daí você vem aqui coloca efeito flutuante se você quiser fazer igual tá e fundo deixa assim ó aqui a mesma coisa tá flutuante e fundo tá você vem aqui efeitos tá se você não pegou aqui fiz rápido é aqui você clica em cima da palavra clica em efeitos vai abrir essa janelinha assim você clica aqui em flutuante e aqui fundo tá se você não se escolhe algum desses aqui ou deixa só fundo e deixa assim desta forma mesmo aqui se você quiser deixar maior ó e aqui beleza porque aqui vai ser a frase e aqui é como se fosse o título que você que vai aparecer tá ok agora o próximo passo pessoal vocês vão fazer o seguinte vocês vão tá aqui ó vocês vão vir aqui nesse lado tá e você tem que encontrar essa opção aqui ó que provavelmente vai não vai aparecer para vocês o nome você vai clicar aqui em apps e vai buscar por essa opção aqui ó criar em lote você vai clicar em cima e aqui vai aparecer essa opção aqui ó inserir dados de forma manual você vai escolher esse aqui primeira opção aqui o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai aqui no chat gpt ele vai copiar isso aqui ó tá ele vai copiar tudo isso aqui ó vou falar aqui ó o resumo e a frase tá esse daqui de cima não só os que estão aqui embaixo não encontrou-se ou copia tá aqui no canva limpa essa tabela aqui ó tá vai limpar isso aqui então aqui você vai clicar em limpar tabela e vai colocar aqui ó a palavra e vai adicionar mais um aqui e frase vai clicar aqui e vamos colar contra o c pronto olha aqui ó colamos já tudo aqui e aí você simplesmente faz o que clica em pronto tá simplesmente isso e agora pessoal nós vamos ter que conectar essas palavras aqui então a gente vai clicar aqui vai clicar aqui em conectar olha só aqui ó palavra e aqui a frase ok clica aqui em continuar aqui embaixo você vê que eu cliquei aqui e apareceu todas as nossas frases aqui ó e olha que palavra e frase certo olha aqui agora você vai clicar em girar 10 páginas agora é que a mágica acontece olha aqui olha aqui pessoal já criou aqui engajamento e aqui a frase certo aqui ó vamos arrumar né aqui ó aqui ó dá para arrumar né aqui engajamento conversão segmentação claro que às vezes assim antes de não ficar perfeito você vai dar uma ajustada tá aqui ó funil de vendas podemos deixar ele mais comprido ó diminui aqui ó e tem aqui embaixo olha aqui ó seu todas aquilo tudo aquilo que a gente colocou ele já criou aqui ó ele já criou aqui ó olha aí ó vai ajustando conteúdos e o que que você vai fazer agora temos aqui várias opções então esse primeiro a gente deixa assim o segundo aqui a gente pode ir trocando os vídeos então você vai em vídeo tá cadê aqui vídeo aqui e coloca o nicho procura pelo nicho que tu precisa né que você tá fazendo no meu caso marketing digital e aqui você pode estar colocando todos os vídeos substituir por exemplo vou colocar esse aqui ó olha aí ó já trocou já trocou o vídeo ó esse aqui é o primeiro ó segundo eu posso estar colocando aqui no terceiro aqui ó vou achar outra coisa aqui que é relacionado a marketing né vamos ver aqui segmentação aqui é só como um exemplo né pessoal então posso estar colocando também esse aqui ó olha aí olha aí olha aí olha como vai ficando você vai montando aqui né você pode estar editando o vídeo né para ver aqui se quer colocar alguma algum efeito alguma coisa nele né ou ajustar de forma automática olha aqui ó então aí você aqui que decide tá então aqui vamos trocar esse aqui também funil de vendas então a gente podia tá achar um vídeo aqui um vídeo aqui de funil de vendas por exemplo ó vou colocar aqui funil de vendas vamos ver se tem alguma coisa aqui de funil de vendas bem provável que não vai ter vou colocar vendas bom não vai ter nada aqui relacionado seria interessante se é algo relacionado aqui ó é sai levendas né vou poder estar colocando esse aqui aqui ó tá então aqui ó e aqui pessoal vocês vão mudando aqui os vídeos vão colocando conforme vocês acham legal o que vocês acharem interessante nova marketing voltar aqui para o marketing digital aqui você vai colocando o que você desejar olha aqui ó e aí ó vai mudando vai transformando tudo aqui ó tá então você vai transformando tudo tá então você vai fazendo esse procedimento aqui pessoal vai mudando tudo agora aqui o fundo e aí depois para terminar você vem aqui em compartilhar baixar tá e aqui ó baixar 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 páginas como arquivos separados você marca essa opção que muito importante tá baixar páginas arquivos separados todas as páginas 10 para dar um nome ali se você quiser e clique em baixar e vai baixar todos separadinho ali para você beleza muito bem pessoal espero que tenha gostado desculpa se o vídeo ficou longo mas eu quis dar um deixar bem detalhado passo a passo mostrando mesmo como fazer para você conseguir fazer e agora você também tá então espero que você goste se gostou deixa o like no vídeo aí ficou com alguma dúvida deixa na descrição também e claro você gostou também deixa aí um comentário aí para mim saber que você realmente gostou do vídeo se ficou bom tá ok e se você chegou aí no canal não é inscrito claro se inscreve porque todo dia vídeo novo aí tá grande abraço então até o próximo vídeo tchau tchau tchau